O Corinthians Steamrollers, time de futebol americano, também tá fazendo uma peneira. E o Cássio Barco mostra pra gente como é que foi, olha só. O Corinthians está montando um exército. Quase isso. Então, não é um exército, mas vai ser um grande time nesse ano, pro ano de 2017. A gente já tá visando 2017, então vai ser um time duro, como sempre o Corinthians foi. O nome desse time? Corinthians Steamrollers. Os rolos compressores. E é o que eles são mesmo. Tetracampeões de São Paulo, dois títulos do maior torneio brasileiro. No futebol americano, o Coringão também é tradição. Mas chegou a hora de renovar. Nós dispensemos no ano passado em torno de 18 atletas que já eram veteranos, que já não tinham mais o desempenho necessário. Uma seletiva, quase 500 pessoas e o sonho de fazer parte desse time. Tivemos as garotas para o feminino que começou no ano passado. E entre os homens, uma grande variedade de faixas etárias e portes físicos. Todos igualmente ansiosos. Então eu tenho 15 anos. 15 anos, cara. 15 anos. Não tem medo não, a molecada é maior aí. Um pouco, mas estamos preparados aí. Não dormi nem à noite pensando como quer dizer. E quero que acabe logo, não poder passar, ver se eu passo ou não. Estou ansioso. Olha só que interessante. O jovem Luiz, estudante, passou pelos mesmos testes do metalúrgico KEL. Só prova que essa é a mais democrática de todas as modalidades coletivas. Porque assim, nos outros esportes existe uma variedade do tipo físico, mas nada parecido com o futebol americano. Por exemplo, o Valtão é maior, é linha, ele protege e aqui ninguém passa, né? Não, aqui não passa. Ele joga no mesmo time do Igor, que ele precisa ser mais rápido, mais ágil para receber as bolas. É isso aí, quarterback e lance, eu tenho que estar lá na frente antes de todo mundo para pegar. Pois é, então ele joga no mesmo time que o Pimento. O Pimento é menor, precisa usar mais a cabeça, né? É, na minha posição de quarterback é importante a inteligência, mas nada funciona se o Valtão e o Igor não funcionam lá na frente. É um conjunto. Por isso que a seletiva atrai tanta gente. Quem é corintiano, quem quer praticar um esporte, até quem quer recomeçar. Esse rosto já apareceu no Globo Esporte. Todo mundo pensa que é mil maravilhas, mas não é. São poucos que chegam lá aos 3% de Neymar, Messi, bola de ouro e essas coisas. Então, aí eu decidi outro caminho, continuando no esporte, que é a minha vida. Na primeira tentativa, as portas se abriram. O Wellington foi aprovado nos testes, dessa vez sem indicação de ninguém. E depois de passar por dois rivais, ganhou uma chance no Corinthians, em uma nova modalidade. Vai encarar essa? Vou, vou, vou encarar essa. Com a popularização do esporte no Brasil, quem sabe onde ele ou outros escolhidos podem parar? O Wellington quer usar a experiência do futebol e ser kicker. É a mesma posição do Cairo Santos, brasileiro que tem brilhado no Kansas City Chiefs da NFL. Mas, claro, depois de tudo que o Tim Durin já passou como atleta, pé no chão é fundamental. Tudo vem como aprendizado, né? E o esporte me deu isso, o futebol me deu isso. Então, a sequência agora para o futebol americano é isso. Ter calma, vamos conhecendo. O Wellington se junta a mais de 50 aprovados nos testes físicos. Eles nunca jogaram futebol americano? Alguns nem conhecem as regras direito. O próximo passo será testar a aptidão com a bola oval? Nós ficaremos ligados. Esse é só o começo da história do Corinthians Steam Rollers de 2016. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.